O Câncer tem cura na fase inicial, na fase inicial, na fase inicial. E a busca da prevenção. Meu pai, como cientista, ele falava com simplicidade. As pessoas ignoram o único remédio do câncer, que é a prevenção. E o Hospital Amor tem muito orgulho da parceria que nós temos com o deputado Whelton por ele enxergar a prevenção como sendo o grande remédio do câncer. Nós já fizemos o primeiro bloco falando com o responsável do Departamento de Prevenção de Câncer do Hospital do Amor, que é o doutor Rafael. E agora nós estamos aqui com uma coordenadora, uma voluntária por amor e dedicação há muitos anos, há mais de 10 anos, com a Neuza Maria Ferreira, que é coordenadora de patrocínio, onde nós vamos, se Deus quiser, inaugurar esse ano o nosso centro de prevenção, que está pronto, está pronto há mais de seis meses, oito meses, e por burocracias e por alguns detalhes ainda de burocráticos, não entrou em ação, mas está com a equipe toda organizada, e esse projeto foi 100% financiado pelo deputado Hélio. Então, dona Neuza, nós queríamos, falamos sobre a importância da consciência do câncer, mas queríamos que a senhora explicasse qual a motivação e qual o momento que vocês estão de expectativa para o funcionamento do projeto e patrocínio que nós vamos, daqui cinco anos, mudar aquela curva de câncer avançado, de câncer de córdia de útero e mama, e que tivemos a bênção e a felicidade de ter o financiamento 100% do deputado Hélio. É, assim, uma gratidão, é imensa, né, essa satisfação nossa de saber que nós vamos ter uma prevenção na nossa cidade, né, em cortar a distância. Então, a satisfação é muito grande, né, para a gente que já viveu, eu já tive essa luta em família, né, perdi meu filho, né, senhor Henrique, e nem por isso eu deixei de continuar servindo, de ter esperança, né, porque nós temos outras vidas que a gente precisa, né, estar socorrendo, estar dando a nossa mão amiga e ter esse hospital em patrocínio, ter essa prevenção, né, nessa parceria com o nosso deputado aí, uma bênção, né, de Deus. Então, assim, é só gratidão e mais nada, e juntar mesmo com a população, com o pessoal, com as pessoas de bem, que a gente precisa muito, né, que o patrocínio é cheio de pessoas boas, cheio de pessoas que têm boas intenções de ajudar também, para a gente poder ver essa coisa acontecer e encurtar essa distância. Então, e o ato de, dos leilões e dos eventos agora, nós estamos direcionando toda aquela macro região ali, de patrocínio, para ajudar a impulsionar o hospital, e o hospital está em construção. Mas o caminho da prevenção naquela região, nós vamos fazer um levantamento pelos dados de quanto que é hoje a sobrevida das mulheres com câncer de mama, e daqui cinco anos nós vamos ver o impacto que isso vai trazer de benefício. A consciência do deputado Hélio foi extremamente importante para a gente focar numa região que não tinha nada, né, sobre prevenção. Deputado Hélio, como é que você enxergou a UNAI e patrocínio, de que maneira que você está pensando do benefício disso para essa região e depois para o resto do Estado? É impressionante, Henrique. É assim, é até um absurdo a gente pensar que no nosso país não se faz prevenção. Vai ser os dois primeiros centros de prevenção do hospital de amor em patrocínio e UNAI do Estado, e eu, de Minas, do Estado de Minas Gerais. E a gente sabe que... No século XXI. É, não tem lógica, né, porque se você, eu sempre falo, o câncer, quem procura acha, quem acha encontra, quem encontra trata e cura. O câncer, ele tem cura. Você pega um câncer de mama na fase inicial, 0 a 1, né, no estagiamento 0 a 1, você tem 90, mais 90% de chance de cura. É, 95%. É, 95%, quase 100% de chance de cura. Só que, infelizmente, né, as mulheres já chegam no estagiamento já bem avançado, é muito sofrido e a gente sabe que com a vida realmente não tem preço. Então, assim, eu fico, assim, muito feliz. Os índices de câncer nessas regiões é impressionante. Os índices de câncer na região aí do Noroeste, do Alto Paranaíba, a de UNAI, é uma coisa, assim, que a gente tem que fazer, inclusive, estudos, e eu não tenho dúvida o número de vidas que a prevenção vai salvar nessas regiões. Eu fico, assim, muito feliz, Henrique, por Deus me dar essa oportunidade. Como você falou muito bem, eu registrei em cartório que 100% das minhas emendas eu destino para o enfrentamento ao câncer. Já são mais de 140 milhões de reais. e agora com a emenda que eu estou destinando esse ano, né, de mais de 30 milhões, e tem uma emenda ainda que eu já estou pagando adiantada a prevenção já para o UNAI, que vai ser pago. O recurso para financiar, né, o custeio da prevenção de UNAI deve ser pago nos próximos dias e a prevenção de patrocínio já foi pago 3,5 milhões para o ano que vem. Então, eu já paguei, já adiantado o recurso para a prevenção de UNAI e de patrocínio. Vou garantir mais essa emenda que eu tenho só de construir mais um centro de prevenção e um centro de reabilitação. Ao todo, mais de 92 milhões de reais que nós destinamos para o Hospital do Amor. E isso parece muito, mas é muito pouco perto do que o Hospital do Amor faz. Se não fosse o amor das pessoas através dos leilões, das doações, o hospital já tinha fechado as portas porque o SUS não cobra nem 22%. Não chega nem a 22% o SUS não cobra. E é realmente um tratamento de qualidade, né, os índices de cura, né, do Hospital do Amor está acima de qualquer outro hospital do Brasil. E a gente fica muito feliz de ver que esse centro de prevenção em UNAI e patrocínio vai salvar muitas e muitas, muitas vidas. Eu só quero agradecer a Deus e te agradecer, Henrique, e agradecer o Hospital do Amor. Dona Neuza, aquela região, imagina, no século XXI, o estado inteirinho de Minas não existia prevenção para a mulher. O câncer da mulher, de código de útero e mama, é um câncer que a prevenção dá chance absoluta de cura. E aí não se vê isso implantado em lugar nenhum. Eu acho que nós estamos na véspera de abrir o centro de patrocínio, a senhora, aquela população que sonha com melhorias, sonha com o Hospital do Amor mais próximo. Então, é o momento deles terem muito orgulho da parceria que nós tivemos com o deputado Hélio, porque foi só ele que investiu todo aquele dinheiro, tanto lá como no INAI e como também é o único deputado que faz um porte significativo, que sempre, nos últimos anos, tem posto 8 milhões, 7 milhões em ajudar o custeio. Nós temos 14 mil mineiros tratando em Barretos. Então, eu vejo isso uma grandeza, isso é um privilégio para poucos. E essa iniciativa do senhor também, de estar à frente de tudo isso aí, e do Elton, com as suas emendas, essa forma que ele achou de fazer esse investimento, que eu acho que é um investimento que não tem preço, porque vida não tem preço, ela tem valor. Então, eu sempre vejo a vida com muito valor, com muito amor, né? E é isso aí que nós temos que fazer, é todo mundo unir forças, né? Para que esse centro de pesquisa, agora, com a graça de Deus, vai ser inaugurado, né? Com certeza. E nós vamos só, cada dia, diminuir essa... E as mulheres de lá vão ter, a Sona tem uma equipe, tem uma... Na região toda existe um grande envolvimento das mulheres, mas agora vai ser muito maior, pela forma que a Sona vai poder compartilhar e ajudar a alcançar os objetivos da prevenção na sua missão de coordenadora. Com certeza. A Neuzia tem 10 anos, né? A Neuzia, com o apoio lá do Bebé, que é o marido da Neuzia, que faz um trabalho maravilhoso, sempre dando a força também para tudo que ela faz. É, sempre. E assim, graças a Deus, tem uma credibilidade muito grande na cidade, porque sempre quando a gente faz algum evento, alguma coisa dessa natureza, e que é viabilizado, falando para o Hospital do Amor, né? A gente fica muito feliz da lisura do hospital, da credibilidade, isso aí não tem preço. E eu faço, assim, com muito amor e com muito gás. Então, onde, graças a Deus, eu, meu marido, a minha família, a gente passa, a gente vai levando multidões, e eu tenho certeza que mais do que nunca, com essa prevenção, e futuramente com o próprio hospital também, né? Que a gente tem esperança. Nós abrimos mão daquela região, fazer leilão para a matriz aqui, com a esperança que aquela sociedade que começou o projeto, possa realizar o hospital de câncer de lá, e seguir o nosso protocolo, estamos com otimismo para isso. Mas estamos muito felizes de ver o seu trabalho como coordenadora, de ser um trabalho de coração, de amor, e estamos muito agradecidos pela sua dedicação por isso. E os demais municípios da região, que faz parte ali da região de patrocínio, podem agora realmente ficar muito felizes, que vai ter um projeto muito sério com o que se chama screening organizado, é um rastreamento organizado, que a carreta vai fazer, enquanto não acaba de fazer toda a periferia, todo o ciclo do município, ela não desloca para outro lugar. Ela não tem missão nenhuma política, é uma missão científica, que tem que cumprir aquelas metas, e não são auditados pelos protocolos nossos, e ser sério, ser sério é a carreta não poder sair fora do rastreamento dela, da obrigação, e atingir aquela população-alvo, em dois anos tem que atingir 80% das mulheres, para ser um bom serviço, um bom projeto. E não é fácil. Isso faz a diferença, muitas comunidades pobres, na zona rural, as pessoas às vezes não tem nenhum tipo de acesso, a mamografia, a gente sabe que isso é tão importante, como a gente falou aqui tanto, você faz a prevenção, você descobre antes, você faz o tratamento, às vezes com simples procedimentos, você tem a cura do câncer, você não pode esperar muito tempo, e muitas vezes tem algumas regiões do país, em Brasília, depois do diagnóstico feito, às vezes demora, às vezes até um ano, para iniciar o tratamento, aí infelizmente... O câncer, que nós vamos diagnosticar lá, na unidade móvel, vai ser tratado 90% no centro, nesse hospital dia. Esse é o diferencial. Por isso o investimento foi grande. Esse projeto de patrocínio custou mais de 36 milhões na época, eu me lembro, 38, 36 milhões. É um hospital dia, vale a pena, vamos marcar a inauguração, nós vamos anunciar logo, que falta só um problema lá, de gases lá, um problema que nos pegou de surpresa, porque o hospital teria que ter feito, aí fez um negócio, que ainda está na fase de aprovação, e aí nós estamos nesse impasse, mas ansiosos, porque faz mais de oito meses que está pronto. É, então, já tive a oportunidade de visitar, e fiquei até o dia que eu estive lá, logo entrando a porta, senti como se estivesse entrando aqui, porque é copo é fiel, aqui do Santa, é copo é fiel. Então, assim, eu fiquei até emocionada o dia que eu entrei, porque o Kleber, que trabalha com o senhor, estava comigo, e ele ainda falou, o que você imaginou? Eu falei, eu senti como se eu estivesse entrando dentro do Hospital do Amor. Então, assim, foi muito emocionante para mim. E é o centro de prevenção do Hospital do Amor. Então, assim, a grandeza, sabe? E o senhor falou uma coisa muito assim, que me comoveu muito na fala do senhor, ali com o pessoal, na reunião com os coordenadores, foi a questão de perseguições de quem quer fazer o bem. Fazer o bem não é fácil. Eu tenho enfrentado muito, mas, assim, eu tenho um Deus muito grande comigo, e sempre eu levanto a minha cabeça e coloco ele à frente, e vamos no meu propósito, do meu jeito, da minha simplicidade, mas é grande o que a gente sempre tem feito por amor. Muito bem. E Henrique, aproveitar, se o senhor me permite, eu queria te agradecer. Você falou como que eu me sinto, né? Eu me sinto, assim, muito feliz, porque foi o seu primeiro centro de prevenção e patrocínio, o segundo, e o Unaí, e te agradecer, porque eu fiquei emocionado duas vezes. Primeiro, atender toda a população, e segundo, que o Henrique colocou o nome da minha mãe, Júlia do Prado, no centro de prevenção de patrocínio, né? Então, minha mãe não está mais aqui conosco, está no céu, né? Mas eu fico, assim, muito emocionado mesmo, e eu sei que aquilo ali vai retratar muito o espírito dela, que é fazer o bem e o amor. É, eu acho que nós todos estamos muito felizes e vamos compartilhar essa felicidade, já que você falou da beleza da obra, nós vamos compartilhar, por agora, no finalzinho, a imagem por dentro e por fora, para vocês gozarem a beleza do projeto de patrocínio que vai nascer ainda esse ano, vai viver esse ano. Obrigado, é isso que o Hospital do Amor se orgulha. Por acima de tudo, amor. Qual a verdade por trás do sistema de saúde privado? E como isso reflete na saúde pública do Brasil? Sem medo de citar fatos e nomes, Henrique Prata, presidente do Hospital de Amor, lança seu terceiro livro, O Parque dos Lobos Um impactante relato de quem vivenciou mais de três décadas de gestão na área oncológica do país, mostrando a verdadeira realidade dos bastidores do sistema SUS. Acesse ha.com.vc barra o Parque dos Lobos e adquira seu exemplar. Toda renda é destinada ao Hospital de Amor.